E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo. Mano, desculpa, tô um pouco sem voz, certo? Por conta da final da Libertadores, gritei muito. Pra quem não sabe, eu sou palmeirense. Uma vez eu comentei num vídeo lá da TV Palmeiras, aí veio um monte de comentário dos caras, ó Dinata, não sabia que você era palmeirense, não sabia que você era palmeirense, Dinata é palmeirense. Muita gente, cara, a minha foto de perfil, eu tô com a camisa do Palmeiras, cara. Como assim, velho? Já fiz vários vídeos com a camisa do Palmeiras, mas a galera provavelmente me conhece, mas não acompanha tanto o meu canal. Acontece. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui o que acontece se você fazer o 100% no GTA Sandras. Sandras. Cara, eu acho que é o jogo que mais recompensa o jogador se você buscar fazer tudo. Tem jogo que é chato, mano. Ele pede pra você fazer tudo, mas ele não te recompensa, cara. Não é satisfatório. Eu que sou um platinador, é um saco fazer esses jogos que não te recompensa, mas eu acabo sempre fazendo. Vai entrar. Eu acabo sempre fazendo. Mas o GTA Sandras, cara, ele te recompensa demais se você fazer o 100%. Eita, caramba. No meio do vídeo, não. Galera, me segue no Instagram. Eu tento responder vocês lá. Eita, caramba. Ela vai pagar, né? Ela vai pagar, né? Porque se você fizer as missões de cafetão... Cafetão... Cafetão. É, café... Cafetão. Sei lá. Cafetão. As prosts começam a te pagar pra ficar com você. Olha essa caminhonete, mano. Que linda, velho. Essa customização aqui do GTA Sandras é muito legal. Mas, enfim, você tem que fazer várias coisas. É um pouco chato, um pouco complicado. Você tem que pegar, fazer todas as pichações, apesar que o mapa não é tão grande. Tem que pegar 50 ostras. Você tem que fazer todas as missões, todos os serviços. Mas ela te recompensa, cara. Se você fizer as missões, tipo, de caminhoneiro. Você completou, aquele lugar vai te gerar lucros, cara. Você vai poder ganhar dinheiro, assim. Se você pegar todas as pichações, na casa do CJ vai ficar um monte de arma pra você. Se você pegar todas as ferraduras, lá no cassino, dragão lá, vai ficar armas pra você. Você vai fazer as autoescolas, dependendo da medalha que você pegar. Se você pegar ouro, vai liberar, tipo assim, 3 motos, 2 carros especiais. Mas, se você fazer os eventos do estádio, aquela tacinha, que é essa tacinha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vai liberar um carro da NASCAR pra você. E, acho que é só o carro da NASCAR aqui. Aqui, ó. Libera pra você, em Sanfiero, libera um carro de Demolicar, tá ligado? Então, cara, o jogo te recompensa muito, mano. Muito, muito. Não vou entrar aqui nos detalhes das críticas que foram feitas, que é um jogo de Playstation 2, né, mano. E caro, por sinal. Mas, é um jogo de Playstation 2, você não pode esperar muita coisa. Mas, dá pra dar uma melhorada. Algumas missões. Libera jetpack, libera helicóptero, avião. Cara, libera um monte de coisa. Mas, o mais legal de tudo é isso aqui, ó. Eu acho que vocês devem estar vendo. Eu tô aqui na Grove Street. Cara, olha só, galera. Cara, você fez o 100%, você vai ter um tanque. Um tanque à sua disposição toda vez que você vinha aqui. Então, pra fazer a limpeza no mapa e dominar todas as áreas, é até mais fácil. Eu fiz, se eu soubesse, eu não sabia disso. Sério, eu não sabia que se você fizesse 100%, você pegava isso daí. Porque a platina que eu tenho no Playstation 4, ela não precisa de você fazer o 100%. Agora, essa versão aqui, nova, Trilogy, ela exige que você faça 100% do jogo. Você vai passar a ter um tanque de guerra aqui na Grove Street. E outra coisa legal pra caramba, é aquilo ali, mano. Olha lá, velho, o que tá aqui em cima. Mano, você tem um Hydra em cima da casa do Switch, mano. Olha isso aqui, velho. Como é que sobe aqui? Cara, sinceramente, eu não sabia que acontecia isso, velho. Então, o jogo te recompensa. Se você fizer 100% com as namoradas, vai te recompensar. Você vai ter um carro diferente. Você vai ter uma roupa diferente. Então, cara, até que é satisfatório fazer, velho. Como que sobe lá? Como é que você tem um... Parece até mod, olhando assim, né? Você olha assim meio fácil. É mod, não é, velho. Duro que não é. Como é que eu subo lá, velho? Como é que eu subo lá? Isso aqui tá desde a primeira versão do jogo. Isso aqui não é novo, tá? Só pra deixar claro. Mas, cara, como poucas pessoas fazem os 100% dos jogos, platinam os jogos. São poucas, cara. Não são muitas pessoas que fazem. A maioria dos jogadores não fazem. Zero jogo. Cara, como é que eu pego esse jato, velho? Vai tá ali pra nada. Então, olha lá. Não entra aqui. Vamos ver. Não sabia disso, cara. Não sabia. Eu joguei a versão de Play 2. Lá na época do Play 2. Depois eu vim jogar a versão de Playstation 4. Que é a do Play 2, né? É aquela primeira versão. E essa daqui pra pegar a platina. Fazer os 100%. Eu... Te tenho que fazer, né? O 100% do jogo. Mas o jogo te recompensa em tudo que você faz, mano. Tudo que você faz. Por exemplo, as ostras. Você pegar as 50 ostras. É chatinho. Você tem que ficar mergulhando e tal. Mas ela vai... Você vai pegar qualquer mulher, velho. Do jogo, tá ligado? As namoradas, né? Elas vão ficar te exigindo. Se você tá magro, gordo, forte. Essas coisas. Só que eu não entendi, velho. Você tem um ídolo ali em cima... E não dá pra subir. Eu sinceramente não sei, mano. Talvez se eu colocar o carro aqui eu consigo subir. Vamos lá. Vamos pegar o carro. Lanvan. Comenta aí se você já sabia. Se você já fez. Olha o cara loucão, mano. Olha isso. O cara loucaço, parceiro. Eu acho que não quebra essa alambrada aqui. Ah, não faz muito sentido ter um jato em cima. Eu quero subir lá pra ver. Olha aí, eu tô jogando. Não sei se vai abrir, ó. Tô jogando a versão. Play 5. Aqui, ó. Proféu. Tá aqui, ó. 100% do jogo. Aí, ó. Conclua 100% do jogo. Eu tô jogando na... Não é mod, tá? Tem que ser uma galera desconfiada, né? Ah, isso aí deve ser mole. Acho que não, né? Todo mundo vai concordar comigo. Ah, dá pra quebrar. Nem sei se eu vou conseguir, velho, subir. É zoado, né, mano? Tipo, bota o bagulho lá em cima. Não tem nem uma escadinha. Óbvio. Ai, Jesus. Pera aí. Ai, meu Deus. Sobe aí. Ah, mano. Esse dia não vai subir, velho. É sério. Aí, aí, aí. Pra que esse jato você não dá pra subir? Deixa eu ver. É, não tem não, mano. Eu saiba não, tem. Uma maneira... Uma maneira fácil de subir. Mas é isso, galera. Eu queria mostrar isso aí pra vocês. Como eu falei, eu não vou mostrar tudo. Então o vídeo vai ficar muito longo. Vou até pra aí. Mas, cara, olha isso, velho. Você vai ter um jato, velho. Em cima da sua residência. E um tanque. Vou colocar aqui. Não, não. Não toca essas músicas, não. Vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Logo quando você completa o 100%, já aparece uma mensagem, né? Você concluiu o 100% do jogo. Agora tem um tanque. E um jato. Na sua... Na sua casa. Aí. Já viu o som? Hahaha. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. E... Se vocês sabiam, comenta aí. Se vocês não sabiam, comenta também. Deixa o seu like, é importante. Compartilha o vídeo, se possível. Concluímos 100% do juego. Aí, ó. Tancão. Jatão. Na Grove Street. Pra você tacar o terror aí na... Pra limpar... As... As... Territórias de gangue. Bom, espero que vocês tenham gostado. É nóis. Tamo junto. Valeu. Oi.